De criança para criança! Criando juntos o episódio de hoje, uma carta para Indaiatuba. Indaiatuba, 22 de abril de 2024. Querida Indaiatuba, nós da turma do segundo ano B, gostaríamos de expressar nossa imensa gratidão por tudo o que a nossa cidade nos oferece. São tantos pontos turísticos e opções de rolazer que nos encantam e nos fazem sentir privilegiados por vir aqui. Agradecemos pela beleza do parque ecológico, onde podemos desfrutar de caminhadas e passeios de bicicleta pelo parque da criança, que nos proporciona momentos de diversão e brincadeiras, pelo bosque do saber que nos ensina sobre a natureza e nos permite fazer piqueniques em família pelo Museu Ferroviário, pela Casa do Artesão e pelo Museu da Água. Locais que nos possibilitam conhecer mais sobre nossas histórias e cultura. Além disso, apreciamos as luzes de Natal em frente à Prefeitura e desfrutamos das diferentes opções de entretenimento no Parque do Mirim. Temos muito orgulho da nossa escola, onde temos oportunidade de estudar e aprender tanto. Agradecemos por todo o conhecimento adquirido e por todo o apoio que recebemos. Em Dayatuba, amamos você e desejamos continuarmos convivendo juntos, desfrutando de tudo o que a cidade tem a oferecer. Com muito carinho, turma do segundo ano B.